Olá amigos, quem fala é o professor Robson Vamonti do site Procedimentos em TI e do projeto Bora para a Prática. Dando continuidade aqui nos vídeos do curso do WPS Office, agora nós vamos falar sobre funções básicas. Vamos lá então pessoal, vou minimizar aqui meu site, vou abrir minhas planilhas e agora a gente vai falar um pouquinho sobre funções básicas. Na última aula pessoal, nós já falamos aqui sobre os operadores matemáticos básicos. Agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre as funções básicas. Pessoal, função, então vamos lá, vou digitar aqui a partir da minha coluna B5, vou digitar aqui função. Nós já vimos que todos os valores que estão representados dentro de uma célula começam com igual. Então eu só vou colocar aspas simples aqui pessoal e começar com igual. Mas depois do igual é onde que começa você está utilizando as funções matemáticas que o WPS Office ou uma outra Suite Office fornece para vocês. É obrigatório depois da função matemática a gente começar com parênteses. Então a função matemática vai estar aqui no meio e depois do igual e antes do parênteses. É onde que ela vai executar para você funções como soma, média e executar os cálculos automaticamente. Então eu vou finalizar e sempre fechar. Todas as funções elas têm início e fim, que são o início dos parênteses dela e o fim, onde que vai preservar o seu cálculo matemático. Depois nós vamos ter uma aula específica sobre regras matemáticas, que nós vamos aprender muito bem essa parte de parênteses. Mas vamos lá então. Então eu vou fazer minha primeira função aqui. Vou clicar no meu primeiro valor, 10, e meu segundo valor, 10. Pronto. O correto é eu digitar igual e nós vamos fazer aqui o cálculo sem a função matemática. Só vou abrir parênteses. E eu já posso, dentro da função matemática parênteses, vir aqui no primeiro valor, que eu tenho que está em D5, mais o segundo valor que está em E5. E obrigatoriamente eu preciso fechar os parênteses. Então nesse caso, quando a gente abrir vários parênteses aqui, ele vai representar também por cores. Então eu tenho o meu primeiro valor, 10 mais 10, ENTER, pronto. 20. Até aqui bem tranquilo. Então nós vamos conhecer agora duas funções matemáticas que o próprio WPS Office já fornece aí para nós. Então a primeira função que nós vamos estar conhecendo, que é igual, soma. É uma função que o objetivo dela é selecionar todos os valores e fazer a adição automático. Então como que nós vamos estar trabalhando com essa função? Ela vai começar, vou começar ela aqui, só com aspas simples, igual, soma, abre e fecha parênteses. Então essa vai ser o nome da nossa função matemática. Vale lembrar que o WPS Office ou também outras planilhas, existe várias funções, cada uma com uma finalidade. Nesse curso nós vamos estudar várias, pessoal. Então vamos lá. Vou digitar aqui TAB, pressionar TAB, né? 10 e 10. E eu já vou começar aqui, ó. Igual, e se eu só digitar a letra S, pessoal? Ele já vai listar para mim todas as funções que começam com a letra S. Mas eu vou localizar aqui a função soma, né? O objetivo básico da função soma é retornar a soma de todos os números em uma variedade de células. Eu já posso vir aqui, ó, com setinhas, para baixo ou para cima, pessoal, e escolher a minha função. Posso clicar duas vezes em cima da função soma, que ele já vai adicionar, ou pressionar TAB com ela selecionada, quando ela está ali, ó, meio que verdinha. TAB. Pronto. Repare que ele já abre e fecha o parênteses para você automaticamente. Nessa função, pessoal, eu vou estar utilizando o mouse, clicando aqui, ó, em D6, e segurando, clicando com esquerdo e segurando, e andando para a coluna E6 também. E vai aparecer um novo caractere ali, ó, que é o caractere dois pontos. Os dois pontos significam até. Então, todos os valores que tiverem de D6 até E6, ele vai fazer a somatória automaticamente. Então, só pressionar Enter. Pronto. 10 mais 10 é 20. Se eu vir aqui, ó, e mudar o valor e colocar 20 aqui, pessoal, a somatória também vai ser feita sem nenhum problema. E vamos finalizar aqui conhecendo só mais uma outra função, né? Então, vou digitar aqui a função, que é a função média, né? Vamos lá, tabulador, aspa simples, igual média. O que nós temos que tomar cuidado aqui, pessoal, que as funções também, quando nós estamos trabalhando aqui com WPS Office, a versão Professional, para a plataforma Microsoft, ela já está traduzida. Então, nós temos os assentos aí nas funções. Se você não colocar o assento, ela não funciona. E a função média, o objetivo dela é tirar a média aí ponderada, né? Somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que vocês têm. Então, vamos lá executar a média, né? Para eu poder executar um cálculo de média, eu vou fazer com valores aqui, ó, 15 e 10, né? Para poder ficar até mais fácil a gente tirar uma média. Então, vamos lá. Igual média, né? O objetivo da função média aí é fazer a média aritmética, né? De todos os valores, né? Que fazem parte da sua seleção ou matriz ou referência. Então, eu vou pressionar Tab aqui para poder selecionar a função média. Repare que ele também já abre e fecha os parênteses. Vou fazer o mesmo procedimento clicando em D7, clicando com o esquerdo e selecionando também a célula E7. Então, nós vamos fazer a média que começa de D7 até E7. E só pressionar Enter. Pronto. A média nessa situação é 12,5. Se eu alterar o valor aqui, onde está 15 e colocar 10, né? Então, a média é 10. Então, esse é o fundamento básico para vocês estarem utilizando funções. E vale lembrar também que as funções permitem colocar outras funções dentro dela. Nós vamos ver isso daí no decorrer do curso, né? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E nunca esqueça do meu lema, bora para a prática. Sucesso sempre! Abraço!